Fala meus amigos, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Rapaziadinha, hoje eu quero passar uma dica pra vocês aqui, que eu tô fazendo na minha loja de dois em dois meses, que tá dando muito resultado, e que você pode implementar na sua loja, tá? Coisa fácil, rápida e bem objetivo, mas pra você sair daquela rotina, tá? Principalmente você que tem distribuidora. Esse vídeo é indicado pra aquelas pessoas que tem bastante item de prateleira, e tem prateleira, tá? Porque pra você colocar essa estratégia em prática, você precisa ter mercadoria. Tô aproveitando agora, que é o horário do almoço aqui do pessoal. E assim, rapaziada, o que que pega? Um problema que tava ocorrendo com muita gente, vocês me mandam muita mensagem lá no Instagram, aqui nos comentários, é relacionado a simplesmente, às vezes, você ficar, como que eu posso falar? Ficar preso, né? Dentro de uma quantidade de venda, ou não vender um certo produto. Acredito que já aconteceu com você. Por exemplo, você tem um produto que você quer vender, mas não consegue vender, tá? E o que que acontece? Isso acontece muito hoje, por conta que a gente, dono de distribuidora, a maioria, trabalha na grade, né? Trabalha desse formato aqui, ó. Eu tenho aqui na minha loja, são três grades, né? Aquela lá do canto, essa do meio e essa daqui. Então a gente acaba ficando um pouco preso, e o cliente não tem acesso a esses certos produtos que a gente tem na loja. Porém, a gente precisa mostrar pro cliente os produtos, tá? E é aí que tem essa dica, se liga. Independente da onde é a sua loja, toda loja, ela tem o local aonde os clientes mais visualizam. Como assim? Ela tem uma região aonde o cliente visualiza mais. Por exemplo, aqui na minha loja, eu tenho três grades, mas aonde o pessoal vem é aqui, nessa grade. Quando eles chegam aqui, eles visualizam a minha loja nessa posição. Porém, o lugar que eles mais visualizam, são essas duas prateleiras aqui, ó. Essas duas prateleiras é o local que eles mais visualizam. E a estratégia, ela tá ligada diretamente nessas duas prateleiras e nesse balcão que eu tenho aqui em cima. E eu vou mostrar e explicar pra vocês o porquê disso. Só que antes, algumas pessoas me perguntam qual é a maquininha que eu indico pra você que tá iniciando agora, já tem distribuidora, pensando agora no final do ano, ter taxa baixa, receber o dinheiro no próximo dia. Rapaziada, as maquininhas da Tom são as melhores máquinas do momento, tá? Essa daqui da Tom, a Tom Stone, é o nome da empresa, pra quem não sabe. Eu tenho duas ali, ó. Eu vou deixar o link pra vocês aqui nos comentários fixados e na descrição pra você adquirir a sua. Essa maquininha, ela custa R$300, mas olha só, se eu não me engano é R$300 ou R$350. Taxa dela, R$0,83 e depois ela vai pra R$1,37. Continua sendo a menor taxa do Brasil. Só pra vocês terem noção, eu tenho R$3 na minha loja. E essa daqui é a do Motoboy e aquelas duas ali são de frente de loja, tá? E o que acontece? Você que tá vendo esse vídeo e quer adquirir a sua maquininha, eu vou deixar o link. No link, quando você bater R$10 mil em venda na maquininha, eles vão te ressarcir o valor da máquina, tá? Então ela sai de graça pra você. Outro benefício, frete grátis é garantia vitalícia. Então a qualquer momento eles realizam a troca dela se ela quebrar. A minha dali mesmo já quebrou umas três vezes, eles mandam uma nova. Então é muita vantagem, tá? Então não deixe pra adquirir máquina no final do ano, marca que você talvez não usa. Enfim, garante, tá? Vou deixar o link aí na descrição pra vocês. Só clicar no link, garantir a sua. E é isso, tá? Bora pro vídeo. Então aqui quando a gente fala, rapaziada, de estratégia, eu gosto de falar na questão de layout, né? Sempre mudar o layout da sua loja. Como assim um layout, Teodoro? Pra você que tem uma prateleira, você que mexe com bebida, você tem que entender o seguinte, o cliente ele chega na sua loja, ele tem um local que ele gosta de visualizar, correto? Correto. Ele vai visualizar essa prateleira. Ele visualizou, você tem que entender que você precisa mudar de acordo com a ocasião. Por exemplo, a gente tava num período agora que tava muito frio aqui na minha região, tá? Tava muito frio. O que que eu fiz quando tava muito frio? Eu peguei os meus vinhos, que hoje estão aqui, e coloquei eles bem aqui, ó. Tá? Coloquei eles na segunda prateleira, na visão do cliente. Por quê? Cara, o vinho me dá margem acima de 35% e tava em época de frio, né? Porém agora, o frio meio que sumiu. E veio o quê? O caô. E o que que eu decidi fazer? Inverter a jogada. Vou trabalhar com a linha de gin, vodka e cachaça, tá? Então, Doro, mas e o whisky? Gente, eu quero que vocês entendam uma coisa. O whisky já vende por natureza, tá? Então eu reservei uma prateleira menor pros whisky, porque já vende por natureza só. E tô trabalhando essa questão do revezamento de produtos onde o cliente tem a visão. Então, por exemplo aqui, o cliente chegou hoje na minha loja. Essa semana, eu coloquei nessa prateleira aqui os gins e os xaropes, tá? E tem um pouquinho de tequila em cima. Por quê? Tô aproveitando esse período quente pra fazer esse tipo de ação. Aqui no meio, eu poderia muito bem botar a vodka. Só que eu quis montar um... fazer um destaque. Por quê? Se eu coloco o gin e a vodka, ia ficar muito clichê. Por quê? A galera que bebe gin, automaticamente eles também bebem vodka. Se eu coloco um do lado do outro, ninguém ia olhar pra essa prateleira aqui. Então, o que que eu fiz? Eu fiz um revezamento. Coloquei o gin, as cachaças e depois as vodkas, tá? Por quê? Porque o cliente, ele visualiza aqui. Aí, eu vou comentar com ele sobre a vodka. Ele já olha pro outro lado. Mas, nesse meio tempo, ele tem que passar o olho dele nesse campo de visão aqui, ó. Passando o olho aqui, ele vê que eu tenho outros produtos. E aqui, eu posso fazer um revezamento também. Então, assim, acaba que no campo de visão do cliente, eu coloco produtos da ocasião. E o grande problema hoje é o quê? As pessoas estão aí com as suas distribuidoras e não estão realizando o revezamento. Elas deixam a mercadoria no mesmo lugar a vida toda. Então, o cliente, ele chega e ele acha que tá tudo igual. Pô, pelo incrível que pareça, aqui eu sempre mudo. Então, o cliente sempre acha que tem coisa nova. Que chegou produto novo, que aconteceu alguma coisa. Então, eu tô sempre em mudança. Por exemplo, agora, esse tonel, eu coloquei ele aqui, bem centralizado. Vocês podem ver, puxando mais pro lado de cá. Por quê? Porque eu sei que o cliente, ele gosta de visualizar mais esse lado. O que que eu coloco em cima desse tonel? Semana passada, eu tava deixando esse produto aqui. Como hoje é terça-feira, eu tô sem muito produto na prateleira, que aqui zerou no final de semana e vai chegar. Eu tava deixando esse daqui pro pessoal ver. Então, eu deixava duas garrafas ali. Todo mundo que chegava, visualizava esses produtos. Então, automaticamente, eles perguntavam o preço. Outra coisa que eu tô fazendo, deixando aqui também, cerveja. Por exemplo, eu pego uma cerveja específica que eu quero colocar e deixo ela aqui em cima do tambor, tá? E deixando ela em cima do tambor, rapaziada, todo mundo pergunta se tá na promoção. Essa daqui, por exemplo, eu coloquei ela ali. Eu tô vendendo a R$6,00, ó. Que é tipo uma cerveja na garrafa em edição limitada, da Império. Eu coloquei ela em cima do tambor ali, todo mundo que passa, visualiza. Outra coisa também que eu tô fazendo como estratégia pra conseguir atrair mais a atenção do cliente. Todo mundo sabe que eu comecei a vender Alma Chips, né? Os produtos da Alma Chips. Eu tava deixando do lado de lá. O que eu fiz? Trouxe pro lado de cá. Agora, todo mundo que passa nesse meio, o que que acontece? Eles visualizam os produtos da Alma Chips. Mesma coisa. Eu coloquei essa bancada aqui, porque ela já ficava aqui. Coloquei os pacotinhos de suco aqui. Todo mundo que passa, visualiza. Mesma coisa fazendo com a prateleira de mercearia. Que eles acabam visualizando e olham mais pra prateleira, tá? Então, eles têm todo esse campo de visão. E é legal esse revezamento, porque a gente realiza ele pra tudo. Desde essa prateleira, a prateleira de tabacaria, somente de produtos de tabacaria. Acaba que eles acabam visualizando mais. Então, é importante sim que você faça esse revezamento de mercadoria. Que você mude de posição, mude de lugar. Pra atrair o olhar do cliente. E isso é válido pra tudo, tá rapaziada? Pra, como que eu posso falar? Pra coisas que ficam em frente de loja. Layout, em geral. O cliente, ele nota que mudou. E pra ele é interessante comprar. Então, a dica do dia é essa. Espero que vocês gostem. Consigam aplicar. Realizem essas mudanças na loja de vocês. Tá? Lembrando, deixa aqui nos comentários uma dica de um vídeo pra eu trazer aqui pra vocês. Referente a algum assunto que eu vou trazer. Tá? Lembrando que a meta desse vídeo é 200 joinha. Clica no joinha. E é isso. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Fui.